Fala aí galera, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal, então mais uma vez aqui, hoje a gente tá trazendo uma novidade aí pra você Corre logo, corre, um dos jogos mais vendidos na Steam, tá aqui ó, Euro Truck Simulator 2, na promoção 9,90 Corre, corre, porque a gente não sabe, ó, segundo mais vendido, sem prata, Planet Zoo Terceiro mais vendido, American Truck Simulator, quem não tem quer ter, igual eu, aqui ó, R$14,00 na promoção Farming Simulator, R$19,00, R$69,90 NBA, tá na promoção R$39,27, ó, caiu 67% Eu vi aqui também outra coisa, vamos lá Aí, quer pegar a Escandinávia? A DLC aí, ó, R$13,49 É R$44,90, hein? Vamos ver o que que tem mais aí Aí, era R$44,90 Caiu 10%, foi pra R$40,00 Tô esperando cair mais, esse aqui eu não tenho não Tá na minha lista de desejo A Escandinávia não, a Escandinávia eu já peguei nessa promoção, ainda tá na promoção Tô pensando em pegar o American Truck Vamos lá Olhei, ruim Isso aqui é muito ruim Tá na minha lista de desejo Vamos ver mais pra frente o que aqui Vamos lá, vamos na segunda pasta Vamos ver qual é Bora, segunda pasta Abre aí, pô Então, vamos botar aqui Vamos pra frente Opa, já abriu Aí, vou até voltar lá que não era nada disso Opa, é isso aqui? Vamos lá Vamos lá Opa Na lista de desejo Euro Truck Simulator BNT Baltic Mar Baltic, não é esse aqui? É esse aqui mesmo Euro Truck Simulator 2 BNT Baltic Sia Eu não tenho não Acho que eu vou pegar 22 50% de desconto Entra aí na Steam aí Tu é logado aí Entra aí, pô Vai lá em Lojas Como é que faz pra chegar aqui? Tu vai em lojas Ó Vamos lá Beleza Aí, o que que tu vai fazer aqui? Vem aqui em jogos Pula pra Simulação Beleza Aí, aqui você vem, ó Mais vendido Vai dar de cara logo com Euro Trucker Na biblioteca 9,99 Corre Tu quer teu original? 0,136 É isso aqui, ó Vamos puxar na terceira aqui, ó Opa Na biblioteca Eu já comprei Itália 13,49 Ainda tá na promoção Ó Vamos lá É isso aí, galera Corre lá Corre lá Vamos botar aqui no mais vendido Mais popular Euro Trucker Simulator 2 Arrebentando o primeirão Mais bem avaliado Já rodou? Já Euro Trucker Simulator 2 Bem mais avaliado O mais vendido Popular Euro Trucker Tá batendo de Euro Trucker Tá batendo em todo mundo Mais vendido É o mais popular E em breve Ver se tem alguma DLC Aí, né Não Logo de cara Aqui Não tem não É isso aí, galera Mais vendido Vou pular O mais vendido Mas a gente tem que ir aqui Nós estamos na terceira, né Vamos na pasta 1 Tá aí, ó Pá Euro Trucker Simulator 2 O mais vendido Aí, ó É isso aí, rapaziada Primeiro que a promoção Valeu E até a próxima E até a próxima